Olha a cremosidade do nosso doce de leite. A nossa receitinha de hoje é um doce de leite de corte, fácil de fazer, mas é bem docinho, tá bom? Mas fica uma delícia. Eu já fiz, nós já comemos, né filho? Uma forma dele é muito bom. Então vamos começar. Com a panela aqui, ainda com o fogo desligado, eu vou colocar três xícaras de açúcar, é bem docinho, quem não gosta já nem faz porque é bem docinho. Três xícaras de açúcar, duas xícaras de leite em pó, fogo desligado, hein? E meia xícara de água. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Ainda com o fogo desligado, eu vou mexer para incorporar um pouco do leite com açúcar e com a água. Depois que estiver bem incorporadinho, também não precisa de muito não, a gente vai ligar nosso fogo baixo. Olha, parece que não vai dar certo, mas vai. Vai ficar um creme isso aqui, delicioso, fogo baixo. E eu volto para mostrar o ponto desse doce de leite para vocês. Olha pessoal, ele já vira um creme e a gente não para de mexer nem um instante, até ele vai mudar de cor, vai ficar aquela cor do doce de leite e eu mostro para vocês, mas tem que mexer, demora um pouco. Pessoal, esse é o ponto do nosso doce. Eu fiquei mexendo aqui aproximadamente 20 minutos. Olha como já mudou de cor. Eu vou colocar ele nesse refratário que eu untei com óleo. E antes desse doce esfriar, a gente vai fazer os cortes aqui na nossa travessa. Tá bom? Olha que delícia. Se vocês quiserem ele mais alto, coloca numa forma menor, tá bom? Antes dele esfriar totalmente, eu já venho marcando para cortar. Porque depois de frio, é impossível cortar. Eu corto ele assim, deixo ele cortadinho aqui bem morno, depois ele solta facilmente, viu? Ó, agora eu venho do outro lado e faço os quadradinhos. Como essa forma está untada, ele até pula. Olha como facilita você cortar ele ainda morno, olha, você vai tirando, olha a facilidade. Pessoal, é muito gostoso esse doce. Se bobear, você come tudo, não come, filho? Come mesmo, pessoal. É muito gostoso, faz aí e me conta. Deixo aqui um beijo enorme no coração de cada um. Beijo, filho. Beijo, pessoal. Beijo. 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 Obrigado.